Bom dia pessoal, motoboy é essencial na área mais uma vez Pra quem não me conhece, meu nome é Enio Carlos Trabalho por aplicativo aqui na cidade de uma pessoa E hoje, como eu disse pra vocês no vídeo anterior Eu tô usando o iFood mais nos domingos Nos domingos, certo? Ó, tô com uma corrida aqui da 99Moto Transporte de passageiro Também tô fazendo um Ubermoto E... Tão pedindo bastante aí, eu acho que eu vou ter que fazer É... Maxim Certo? Caramba, é lá embaixo Vou ter que descer ali, é o jeito Uma trilha Poxa, que doideira Pega pra cá Entrada e saída de veículo Será que é aqui? Vamos ver, né? Opa, a criançada Ari... Ariadne é aqui mesmo, hein? Hein? Ariadne? Mora aqui? Ariadne? Deve ser do lado de lá, né? Deve ser do lado de lá, né? Mas tem acesso? Tem caminho? Não tem não Então acho que é... É por fora, eu acho Eu acho que é por aqui, ó Pega aí, se acessa aqui Mora aí, Energiza Bom dia Ariadne é Vamos lá Tá ali Boa? Bom, vamos embora Eita Buracão danado Esse aqui? É a entrada nesse portão, é? Ou lá na frente? Lá na frente Pronto, chegamos Com segurança A mais importante Nada Vamos lá, pessoal Deixamos ali a passageira da 99 E tá ligado aí Ubermoto Até a Maxime Se tudo der certo Vou fazer um vídeo hoje Sobre a Maxime, certo? Esperar trocar aí Alguma corrida Pra eu não sair daqui sem nada Pessoal, acabou de tocar outra aqui Mas eu tive que andar muito Então a demanda caiu bastante E valor baixo, viu? 5,94 Quase R$ 100 4,00 Vão dar 5km Vamos fazer, né? Pra não ficar parado Como eu disse Eu tô evitando ligar o iFood Em dias de semana No meio da semana Tô me restringindo aí A ligar somente nos domingos Então vamos de Transporte de passageiro, né? É Essa passageira tá logo ali Parece que eu Eu já peguei ela uma vez Já peguei Já transportei ela É ali da TV Arapuã Ela tá logo aqui Do lado esquerdo Só que a gente vai ter que fazer um rodeio Opa É, ando filmando Gostei da segurança aí Desse cadeado, viu? Quero ver levar Depois que passar ele Bota aqui na coroa É No disco Na coroa, né? Cadeado grande danado Não é, rapaz Leva a moto de trabalhador Olha lá É uma figura, né? O povo a gente fica curioso, né? Se eu ando gravando Você de novo Outro dia a gente foi na chuva, não foi? Não é, não é Ah, você Você que é uma jornalista famosa, né? Na TV Arapuã Vai, vai Iniciar a corrida Pra casa É o mesmo lugar, né? Na Avenida Concei a ser Isabel Você está no projeto Mais rápido Apesar de haver preso Você chegará ao destino Mas tem que ir Isso aí passou aí sem placa A placa estava pra cima Foi Pronto Mais uma corrida Tá certo Tá, apaga online, né? Valeu Olá Obrigado Vamos lá Passageira aí Satisfeita Toca a outra Manda a outra Vamos botar uma gasolina aqui Em um dos postos Com a gasolina mais barata De João Pessoa É esse aqui, ó Deixa eu ver quanto é que tá 5,69 Vamos lá Vale a pena esperar aí na fila Vou encher novo Tá só subo 80 reais Eita Chegou Quase uns 9 litros Quer nota? Quero Quero Vamos embora, galera Já abastecemos aqui Um dos preços menores Que tem aqui em João Pessoa 5,69 Deu mais de 8 litros e 700 É bom demais, Júnior Essa baixa da gasolina Vou voltar a rodar de landa É Ó Eu tenho 16 reais E 53 em duas Corrida da 99 moto Tem um cancelamento também da Uber Então tenho 20 reais feitos Eita Vamos lá, pessoal Pegar uma passageira A 900 metros Tava ali no ponto de apoio Tocou e dá Uber, viu? 99 de uma caída O valor não tão ruim 6 quilômetros aí 7 reais Vamos fazer, né? Pra deixar ali no Bessa Eu acho que ela tá ali no Poder Tambiá Vamos botar pra andar aqui Eu acho que eu pego esse 9V Mas o outro Fechou Já era Vou dar tempo Vamos ver Opa Já deu Tá por ali, viu? Nesse hospital, será? Eu achei que não tinha passagem E ia pular o muro Dali não deu pra ver o muro não Deu pra ver reto Vanessa, né? Isso Tá pedindo Beça Pode ir? Pode Ixi De um hospital Para o outro Qual é o horário Pra chegar lá? Ah, dá tempo Ah, cara Dormiu no celular Tá cagoso Isso daí Os caras ricos Vendo o dinheiro Entrando na conta Aí se distrai Aqui, ó A entrada é ali Pronto, dona Vanessa Chegou E cedo Até demais Hein? Que moto alta É Obrigada Nada Até mais Vamos embora Mais uma passageira aí Satisfeita Ah, mas hoje só deu Mulher, viu Duas Duas mulheres na 99 Uma na Uber E outra foi um cancelamento Será que tá pra gente passar aqui? Vamos ver qual é que vai tocar aí, né? Tá tocando nada por aqui Se a gente consegue passar aqui Para no lugar de moto Não sinaliza pra entrar Esse tabão de rolante todo Vamos lá, pessoal Tô com mais uma corrida agora da Uber Moto Vou pegar um passageiro Aqui no centro E deixar lá no Bessa Por 12 reais Tocou na dinâmica, hein? Se tocou na dinâmica É taxa boa E a gente já Já corre pra pegar Ele tá por aqui Loja torna Vou dar uma acelerada aqui Antes que esse sinal feche Pra você ver a diferença Olha o movimento De um dia como esse Pra Dia de domingo Ó Cheião o comércio, hein? Caramba Loja torna O ponto tá mostrando ali Bem ali na lagoa E agora? É o look, hein? Tu tava nem novinhão Lá nessa loja ali, pô Loja torna É que ali não tinha como parar O pontinho tava mesmo ali na lagoa, pô Ó Vamos lá Tu tem um horário pra chegar lá? É Era pra chegar de que hora? Era de 4 e 30 Vigimaria 4 e 40 Ah, pô Bora, meu amigo Já já esse sinal abre Ô, meu Deus Tô ligado Nossa, e como é o trabalho Eu sei mais ou menos o que acontece Às vezes chama um cara de muito longe E às vezes o cara aceita a corrida sem querer Entendeu? Valeu, obrigado Esse azul? Eita Chegamos, Luca É melhor chegar É melhor chegar do que não chegar, né? Eu tentei equilibrar Aperta um botãozinho Pronto, conseguiu Falou Falou Eu admiro esses clientes assim, ó 12h23 É bom demais, Júnior Eu admiro esses clientes que Apesar de estarem atrasados Eles não ficam jogando a responsabilidade Pra cima da gente, né? Mas tem cliente que ele Eu tô atrasado Tem como Ir mais rápido Passa por calçada Passa o sinal vermelho Tem como passar o sinal vermelho É, tem cliente e assim Não, o atraso não é culpa da gente, né? E rapaz Eu vim rápido, viu? Com ele aí Pra É, dentro do equilíbrio também, né? Eu não vou Me arriscar É Se acidentar Junto com o passageiro Tô com mais um aqui, pessoal Eita O B não dá certo, não Na entrega de pacote Tô com mais um passageiro aqui Deslocamento de 2km Eu aceitei Porque eu vou ter que andar Pra sair daqui, né? Tirei até o print É 9.7km Por R$10,40 Mas tem meu deslocamento De 2km No caso vai dar uns 11km Pouco Por R$10,40 Então vamos fazer Porque A gente de todo jeito Vai andar Vai ter que sair daqui Pra encontrar alguma coisa E nada melhor Do que já uma corrida Encaçapada, né? Muita gente que deixa de fazer Tá pagando barato Aí você sai do lugar sem nada E aí? Qual é o pior? Às vezes também você vai Vai fazer duas entregas Do iFood É Que Cada entrega não dá R$100 E você vai Rindo Achando Mil maravilhas, né? Mas não sabe Que você tá perdendo Beleza? Vamos pegar aqui direto Vamos até voltar Esse passageiro aí Tá bem pertinho Não tá tão distante Ó A corrida que tocou O cara Mandando eu transportar Uma encomenda Aí eu fiz Cancele É mototáxi Ganhei R$3,29 Ó Nem gostei Chama Pronto, pessoal Vamos pegar mais um passageiro Aqui, ó Um por um R$9,00 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 É E o chefe de piove Eu acho que ele vai cuidar por um jaminor pela BR, né? É Eu acho uma espécie de aguarilha É, é melhor pegar voltando Exatamente, mostra pela BR É Agora ele mudou Na verdade mudou aqui sabe quanto? 100 metros só Foi A pessoa pensa que é mais perto, mas não é a mesma coisa Mas só que a BR essa hora tá Aquela fila de carro, tá ruim demais É Por aqui é melhor Vou ter que entrar aqui que tem um carro colado Tá bom aqui né? Tinha um carro colado mesmo na minha traseira Digo, se eu parar aqui ele bate Pronto É É É É É É É 7 km por 9,11 Eu achei que ia dar mais km Mas não na hora da prática Que eu botei no mapa deu menos É É É Chama Chama nos passageiros Os passageiros estão precisando Essa é a horário de pico Vinte e oito reais e noventa e três na noventa e nove Com vinte e quatro Na Uber Já ultrapassei cinquenta reais, certo? Vamos ver aí quanto é que a gente faz mais aí Pra finalizar o vídeo Rapaz, tocou uma bem pertinho aqui voltando ó Caramba Vou ter que pegar por aqui ó Era Seiscentos metros né? Voltando ali pela principal Mas não dá Então vou ter que voltar por aqui ó Quatro reais e vinte e oito Baratinha aí Mas a gente vai andar um pouco mais de dois km só É Em relação ao quilômetro rodado tá muito bom né? Em relação a taxa mínima não Mas A gente tem que ver que a Uber também tem uma missãozinha E essas entregas Essas entregas não Essas corridas curtinhas aí É bom demais Pra gente Completar as missões né? Vamos lá Passageira Entrar aqui a direita Bem pertinho já Quinhentos metros Tem que desativar noventa e nove né? Pra não tocar aí Cair a nossa taxa de aceitação Esquerda Acho que é esquerda Opa É Thais é? No motor Uber Que eu peguei Que sigla Eita Aperta um botãozinho e puxa O botãozinho que tem aí É um botão mesmo Se ficar puxando sem apertar ele não sai não Respira aí Esse aqui ó Pronto Nada Pessoal eu fiz vinte e oito reais na Uber moto e vinte e oito na 99 moto É Não foi um dia tão bom A demanda tava lá embaixo Não deu pra escolher tantas corridas Porque eu escolho as melhores certo? Se for pra fazer corrida ruim eu prefiro não fazer Até porque você vai tá dando moral pra esse aplicativo mandar sempre taxa mais baixa Certo? É Passei em média aí cinco horas É Tentando aí pegar a corrida São nesse momento Seis horas E cinco minutos E vou encerrar o vídeo É Num dia aí de demanda baixa Não quer dizer que eu vou parar nesse dinheiro Talvez eu saia mais tarde pra complementar aí Porque minha meta é cem por dia Certo? Mas esse é o resultado De um dia de demanda baixa Nos passageiros É claro que É individual Tem contas melhores aí que toca melhor Depende da taxa de aceitação Etc Etc E a mesma oportunidade não vai pra todos Certo? Gostou do vídeo? Já deixa aquele like Se inscreve no canal E... Tamo junto Até o próximo vídeo Falou, fui! Tchau 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 Tchau